Com vocês, direto da Mansão Hubert 2.0 Os irmãos mais fortes e ousados do mundo De um lado, Theo Esqueci qualquer causa Que engraçado Esqueci qualquer causa Esse daqui é o Theo e esse aqui é o Enzo É, com o cara de braço E do outro lado, Enzo Todo ralado Ele tá todo ralado Porque ele desceu de bike A ladeira da casa dele Tava tudo quebrado E agora o que tá quebrado? Vocês estão quebrados Chega, 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 chega Tá bom, podem voltar ao normal Viu, vocês dois são corajosos? Sim Os dois são corajosos? Sim Vocês teriam coragem de entrar dentro de uma bolha gigante? Sim Sim? Então tragam a bolha gigante Para meus queridos e corajosos irmãos gêmeos Venham aqui as duas crianças mais corajosas do mundo De um lado, Theo Do outro, Enzo É o seguinte Vocês são as crianças mais corajosas do planeta Terra, certo? Não existe mais ninguém mais corajoso que vocês Eu tenho certeza Entrar na bolha seria uma missão fácil para vocês dois Entrar na bolha com uma bicicleta Seria algo impossível Mas que vocês dois vão conseguir, certo? Sim Então, vamos lá Eles são corajosos Eles topam tudo Que encha a bola gigante Começou a encher, viu? É que tudo tem nada Tá enchendo Que encha a bola gigante Garota, vamos lá Vai É um pouco mais corajoso É um pouco mais corajoso Eles são muito corajosos Esse aqui já escalou o Monte Everest E esse aqui já escalou o que? A piece de rola gigante Laiteira gigante Aquele Monte Everest ficou desse jeito aí NelWAN Para cá crianças maravilhosas É, são corajosas, mas são mudas. Estão preparadas, crianças? Olha o tamanho da bolha gigante, criançada. Fica feliz, meu pai. Você tem que colocar essa cultura lá. Vem aqui, crianças. Chegou a hora. Isso mesmo, garotar. Eu sei o tempo. O time. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser você? O mais corajoso de todos? Pegue a bicicleta para mim. Traga a bicicleta para ele. Traga a bicicleta para mim. Traga a bicicleta para ele. Primeiro colocaremos a bicicleta. Vai, corre que vai murchar. Não vai, eu estou rápido. Tem que parar mostrando, tem que parar, vai. Tá quase, tá quase. Vamos que vamos, vamos que vamos. Fecha a bicicleta. Fecha a bicicleta. Aventurei. Vai, segura aqui, vai. Vai enchendo. Vamos encher. A bicicleta já está lá dentro, ok? Vai aquecendo. Vai preparando os mistos. Alongamento, vai. Alongamento. Vai, faz assim. Você é o mais corajoso do mundo. Você consegue. Vamos lá. Já deixem o seu like para o mais bobo do mundo aqui também. Ou boba, né? É. Bruna Cavalcade. Isso. Vamos lá? Vamos lá. One, two, three. Deita mais, deita mais. Você vai entrar. Você vai mergulhar lá dentro. Mergulhe. 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 Entra, corre, corre. Vai, vai, vai. Mergulhe. 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 Puxa daí, Flavinho, tá puxando aqui. Vai. Isso mesmo. Tudo bem aí? Você é o mais corajoso do mundo. Eu sei o que você é. Fica de pé, fica de pé. Aê. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Ei, ei. Tá escutando? Faz assim, ó. Aê. Isso, garoto. Ô, Ezo. Levanta a sua bicicleta. Aconteceu um probleminha, mas vamos resolver. Olha, os dois brigando com o outro. Olha lá, olha lá. Agora sim, ele já está aí preparando. Olha, ele está preparado. Êêê. Vem aqui, Aline, também. Vai fazer ele pesar alto, tá bom? Tá bom. Vamos, então. Agora chegou o momento. O irmão gênio mais corajoso do Brasil. Tá preparado, Enzo? Pro Globo da Morte? Vira pra cá. Isso. Agora sobe na bike. Vai colocar assim, né? Não, Deus me livre. Sobe nela, vira pra cá. Vira pra cá. Aí. Aqui, ó. Aí. Consegue pedalar? Pedala, vai. Vai, pedala, garoto. Vai, você consegue. Pera aí. Boa, garoto. Olha aí, garoto. É o Globo da Morte. Ihuuu. Ihuuu. Pedala. É o Globo da Morte. É o Globo da Morte. Vai quebrar, Mostra? Chama a garoto, mais corajoso do mundo. Ele é um dos irmãos mais corajosos da América Latina. Ele consegue fazer qualquer coisa no Globo da Morte. O Globo da Morte. O Globo da Morte. Epa, segura o pior. Segura o pior. Morre. Eee. Quer sair? Quer? Chega. A outra. Você vai ter que pular no buraco. Venha. Deixe a bicicleta. Deixe sua bicicleta. E venha conosco. Para o mundo das maravilhas. Exterior. O que aconteceu agora, Guiz? É que ele volou, né? Enrolou, hein? Eee. Gostou? Toca aí. O mais corajoso dos irmãos de todos. Palmas, palmas. Palmas, palmas, palmas. E agora é você? Palmas, dentinho. Palmas, dentinho. Vamos lá que é sua vez. Eu quero ver quem vai ser o melhor. Você, o seu irmão. Vamos virar para pegar o... Cuidado a rasgar a bolha, viu? Não vai rasgar. Você é uma fofoqueira, fuxiqueira. Eu conto mesmo, viu? Que você faz as coisas escondidas. Vai virar uma rivalidade, né? As funcionárias da Bruna. Agora eu sei. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Rasgou minhas roupas. Ai, gatinho. Sigam ele no Tik Tok. Fica de pé. Fica de pé. Boa, garoto. E aí, garoto. Chama. Acho que eu estou mais feliz com isso. Eu acho que tá mesmo. Calma aí, vai fechar. Tá legal? Fica da vida. Criança da gosta. Criança da minha loucura. Minha loucura. Tá bom, monstrão. Três de gastos. É que eu falei em equipe sempre da fé. Ben, eu acho que a melhor equipe que já existiu foi nessa casa foi nas três, tá ligado? Foi mesmo. Nas três. Nas três, mosqueteiras. E a Bruna que é loucante. Vira pra lá. Vira pra cá. Ele acha que ele é bom. Você acha que você consegue ir pedalando? Vai, então pedala, Robin. Pedala. Moça. Olha aí, senhor. Vai lá, de novo. Pedala, pedala. Esse moleque, ele é incrível, cara. Ai, meu Deus, tá mochando, monstro. Tá mochando, monstro. Ai, monstro, furou a bolha, monstro. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Fui, 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 fui. Tô empurrando. Ai, meu Deus do céu. Tá mochando, monstro. Tá mochando. Tá mochando. Tá de boa. Vai. 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 E aí, garoto. Gostou do rolê? Ai, monstro, por que será que tá mochando? É porque abriu lá por dentro, Zé. Ó, ó, ó. Tá vendo esse negócio que a gente enrolou? A gente enrolou e enrolou pro outro lado, o contrário. Ah, fazer serviço mal feito dá nisso mesmo, viu? É. Tinha que ser a bolsa. Ao invés de você ficar nessa quebra só usando o berbão, você não veio fechar a borra. Eu tenho certeza que eu fecharei direito. É. Bom, gente. Isso foi o visto, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Vamos ver vocês e comentem mais vídeos pra gente ganhar uma bolha gigante, tá bom? Se inscreve no berço, se inscreve no canal, arruma um milhão, ativa o sininho, faz tudo aí. Que isso aqui eu tô feliz da vida. Sabe? Vocês vão dividir a borra nós, tá comigo?